...work on Wednesdays. Com Carolina Post no bar, e a minha irmã, e a sua cidade no ar, e a deixando pontos na bateria. Os temas que vão interpretar são EPIC, DRIVING APART e ALL THOSE THINGS. Todos da autoria deles e um only work on Wednesdays. Convosco, Wow Wow! É isso! É isso que bom! Acabou! Boa noite! O nosso primeiro tema é EPIC. Esperemos que goste. Se inscreva no canal! E aí Se inscreva no canal! E aí Se inscreva no canal! Zapata, E aí E aí Tá bom! Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Feel the same towards all of us I can't honestly say I don't Your actions got you to lose my trust That behavior won't lead you where you want to You're living someone's life instead of yours Will you move us back into it When you finally create your own Call us a tryべ and Ben What we call it We're here we're here I mean We love you Yow Pray God Pray God I am Pray God Pray God Pray God Pray God O que é isso? You're afraid I'm going to see you by a new dream It's not the first time I drive apart It has happened since the start In fact, sometimes it's not that bad It just expens my heart It's not the first time I drive apart It's not the first time I drive apart I tried to pretend that she's not her home And we always knew the truth to my head Like this lady, see me, you pretend to care At least you didn't, you tried to be mad You put your flag in just a heartbeat And you make promises you will have a beat You make up your hands by your hands And you're afraid I might take you by a new dream You're afraid I will never hear you No way you'll either chamar, 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 all those things. . 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 Mães vão nunca repetir Mesmo que seus sons são realmente atentados Eles são travidos de rastro E um monte de noite Ele é muito atentado Então ele pode se acelerar Tudo o que ele não sabe 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 Por que ele não sabe Que 그 ele não sabe Temos um jeito De tudo o que ele entra donnerاhetes à lei Já o próprio É possível ser que eles dizem Todos os 하면 traumas Também subscribe casualmente E aí 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 E aí